Dona Erci é vizinha desse terreno, que fica na rua Sebastião Barreto, no Tome Nagatani. O lugar virou um espaço de descarte de lixo. Móveis, caixas, restos de construção viraram casas de insetos e animais peçonhentos. E eles acabam entrando na casa da Dona Erci. É rato, é aranha, é barata, que vem dali pra dentro de casa. Que a gente vê no portão, eles vindo pra dentro de casa, né? Então isso aí é difícil, porque a gente é doente, tem o meu marido também que é doente, né? Mesmo sem saber quem era o dono do terreno, a Dona Erci e o seu esposo limpavam voluntariamente o lugar. Agora doentes, eles tiveram que parar a limpeza e o lixo foi acumulando. Não pode carpir ali nem nada. Quando eu era boa, eu carpia tudo, limpava, né? Que nem eu falei pra vocês, né? Quando o Jean veio ali na minha vizinha. Mas agora eu não posso mais mexer com isso. E tá muito lixo mesmo, tá feio ali. De frente à farmácia, do lado do mercado, tá muito feio aquilo ali, né? A senhora disse que o difícil é identificar o dono do terreno pra quem tem a responsabilidade, né? É, eu não sei de quem que é. De quando nós mudou aqui, eu não sei de quem que é o terreno, né? Ela nos contou que durante a noite são os próprios moradores do bairro que vão até o terreno e fazem o descarte de lixo. Mesmo lixeiro, passando de segunda, quarta e sexta-feira. E o povo, à noite, vem só acumulando lixo ali à noite, no horário da noite. Tem vezes que eu acordo de manhã, tem saco de lixo beirando o muro aí. E a gente não sabe quem pôs nem nada, né? Pedir a prefeitura que desse uma limpada aí pra gente cuidar melhor ali do terreno, né? Porque de dia, pelo menos, aí ninguém colocava nada ali. A moradora pede a contribuição da população, deixando de utilizar o local como descarte e também da prefeitura para fazer a limpeza. A prefeitura tomasse a responsabilidade de tirar, né? Não sei de quem que é o dono, mas o prefeito deve fazer, é o responsável pela limpeza da cidade, né? Então eu queria que tirasse o lixo daqui, de perto da minha casa aqui. Tchau. Tchau. Tchau.